Música Toda manhã ele vem e me dá A luz do sol, o céu e o mar Toda manhã eu encaro esse show No seu escalço, eu vou que vou É por aí, descobrir o bom de viver A dor e o prazer prosseguir E ganhar também é perder É só pagar pra ver seu larim A vida anda por aí É que eu cantou, uma onda no céu Uma estrela no mar Por aí, vou te encontrar Por ser marim Ele me leva Por aí Nuvem, nuvem da mal Uma onda que cai Dentro do temporal Uma estrada Entre o bem e o mar Toda manhã ele vem e me traz Uma esperança, um sonho a mais Toda manhã ele dança pra mim Jura que nunca vai ter fim Ele vem Ele faz, desfaz e desfaz É pura ser a solução É assim Ele não dá, mas pode tirar E te deixar na mão E te deixar na mão Será que a vida anda por aí Caminhar Caminhar meu pó Uma onda no céu Uma estrela no mar Por aí, vou te encontrar Por ser marim Ele me leva Por aí E te deixar na mão E te deixar na mão Uma onda que cai Dentro do temporal Uma estrada Entre o bem e o mal E te deixar na mão Segura É assim Quau Algumas 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 Segura Algumas Tchau, tchau.